Quantos tempos? É não, eu não tô sozinha, o Luquinha tá aqui, pôndo conto. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. É que a gente tá tão corrido hoje. Não, hoje foi corrido, né? Também acontecem as coisas tudo de última hora, né, só. A gente já comenta já. É que acontece, a gente aqui sofre também. O Pedrão, tá aberto o microfone do Pedrão lá da redação aqui também, Pedrão. Pedrão, a gente já entra com você na redação. Bom, oi, gente, a gente tá pertinho de você sexta-feira, tá bom, né? Tá bom, boa tarde pra você, que bom poder estar com você vivendo esse dia e tornando essa tarde de você, assim, da sua casa mais gostosa, né, com a nossa companhia e com a sua companhia também, tá bom. Bora alimentar a nossa alma e o nosso coração também, né? Muitas vezes... Ah, Luquinha, dá um toque desse selo aqui do GAC pra gente. Você pode colocar, assim, o seu computador, não, o seu celular aqui, ó. Tzum, tá? Porque você vai ajudar o GAC. As crianças que tratam não só do câncer e estão lutando muitas, né? Também a luta contra o coronavírus, né? Então, isso daí ajuda bastante, tá bom, gente? A gente vai falando durante o programa. Sempre que aparecer é só colocar o celular, tá? Bora alimentar a nossa alma e alimentar o nosso coração. O resultado da sua vida é o caminho que você escolhe. Não adianta culpar ninguém, não. É o caminho que você escolhe. Não adianta julgar responsabilidade em nada ou ninguém, porque Deus, ele deu o livre arbítrio pra gente usar como bem entender. Então, a vida, o resultado da nossa vida são as nossas escolhas. Esse é o nosso toque. Zéio Verde, o que que tem no programa? Sol, a caixa aumenta a pausa pra pagamento das prestações e incêndio consome fábrica de borrachas em Franca, no interior de São Paulo. Converse com a gente e participe do programa. Vendo aqui, tem tanto prêmio pra você no nosso Face. São três super kits. Vou descrever um por um pra você, tá bom? Olha, um super kit tem produtos Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. Um outro super kit é cheio de produtos do Café Brasileiro. E tem novidade também aqui no programa, que a gente vem contando desde a semana passada. Esse super kit Tarumã, quanta coisa gostosa. São oito quilos de arroz Tarumã, cinco quilos de feijão carioca, dois quilos de feijão preto e essa panela de pressão tão linda e também uma sacola personalizada. Tudo isso pode ser seu pra uma pessoa só. Então, você curte, compartilhe a Macra Dois Amigos. Tem que ser pelo Face, tá bom, gente? O concurso é por lá, tá bom? E você pode participar. Bora conversar com a gente, dia de papo de sexta. Ai, eu não desliguei aqui, ó. Tá tudo estranho hoje, gente. Vamos fazer uma oração. Antes de tudo, a gente vai mandar um beijo. Falando nisso em tudo, pra querida, põe ela aí pra gente, Igor. A Maria Clara, que faz doze anos hoje, Luquinha. Deus abençoe muito você, viu, minha amiga? Ela que participa sempre aqui com a gente com o programa. É uma linda ligadinha sempre aqui. Obrigado mesmo, que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo pra mamãe e pro papai também. Pois é, Ana. Vamos lá, vamos ao assunto do programa, né? Golpes virtuais estão ganhando força durante essa pandemia do coronavírus, viu, Luquinha? E a gente tá pensando um pouquinho sobre isso também aqui no programa, pra alertar você. O Laboratório de Segurança Digital da PSAF, gente, PSAFE, né? Afirmou que mais de 4 milhões e meio de brasileiros já acessaram páginas enganosas sobre o coronaválise, por exemplo. Pois é, e quais os cuidados com os golpes, os coronagolpes no WhatsApp, nas redes sociais. A gente vai até São Paulo, tá friozinho lá também, eu sei que tá chovendo. Ei, doutor! Com o nosso querido amigo doutor Jonatas Lucena, advogado especialista em direito criminal. Crimes pela internet, né, doutor? Tá friozinho aí, né? É verdade, uma boa tarde a todos aí. Realmente, só pode dar um gelo. Não saí de casa hoje, hein? Fica quietinho. É hashtag tá chovendo, fica em casa. Mais um motivo. Mais um motivo pra ficar em casa. Mais um motivo. Mais um motivo, com certeza. Olha, aqui no arroba falando nisso band, tem a nossa enquete pra vocês de casa participar. É só entrar aqui nos stories e conversar com a gente. Gente, você já caiu em algum golpe aí pelo WhatsApp? 96% diz que não, mas olha, eu acho que 4% é bastante. É bastante. E diz que sim, viu? E você sabe como reconhecer um golpe aplicado pelo WhatsApp? Só 37% diz que sim, mas a maior parte diz que não, 63%. As suas perguntas podem chegar pra gente também pelo WhatsApp, aqui nessa caixa de perguntas. Manda, já recebi bastante, mas dá tempo de você participar também. Legal. Então, vamos lá. Vamos entender, vamos tentar prevenir acidentes aí que ainda dá tempo, né? A gente tem a informação, doutor, de vários golpes, vários golpes e nós vamos mostrar alguns aqui durante o programa pra vocês. Mas caso a pessoa caia em algum tipo de golpe, qual o direito que ela tem, por exemplo, de um ressarcimento não só monetário, se for dinheiro, mas quando tiver algum problema que envolva também a vida dela, doutor? A moral, né? Para direitos, nós estamos falando aí de direito consumidor, né? Então, se ela foi vítima de uma fraude bancária, por exemplo, ela tem direito de acionar a instituição bancária pra cobrar aí o seu prejuízo. Olha que interessante, até nessa perguntinha aqui, doutor, ó. Uma querida que ela não quis se identificar, ela falou assim, ó. Tiraram dinheiro na minha conta, o banco tem que devolver? Ah, boa pergunta. Quais as situações que isso tem que acontecer ou que não vai acontecer? Olha, na maioria dos casos, o banco tem que devolver. Por quê? Porque a instituição financeira, ela tem a obrigação legal de dar segurança em todas as transações. Independente da pessoa falar, olha, meu computador foi infectado por um vírus, o vírus captura as informações, pouco importa. Defesa do Código de Defesa do Consumidor garante esse direito ao consumidor. O dinheiro sumiu da conta. Você foi vítima de uma fraude eletrônica bancária? Você será ressarcido com toda certeza. Qual que é o detalhe? Você deve fazer o boletim de ocorrência, fazer a contestação dos valores na instituição bancária e aguardar o prazo deles. Pois é, a Leodete está falando justamente isso, que ela teve um problema com o banco, ela não cita qual, só que agora ela não tem como mexer na conta dela, porque está em investigação. Ou seja, levaram o dinheiro, ainda não repuseram o dinheiro e ela está sem nada, está zerada. E aí, doutor? Olha, normalmente os bancos, eles dão um prazo de 30 dias. Só um detalhe, ela precisa ter feito o boletim de ocorrência. Se ela não fez, ela precisa fazer o boletim de ocorrência. E precisa formalizar também a reclamação por escrito com um protocolo. Uma cópia dessa reclamação deve ficar com ela. Porque, vamos imaginar, passou aí os 30 dias que normalmente o banco ressarce esse valor, o banco se negue a ressarcer esse valor, ela tem prova de que ela tentou resolver de forma administrativa, aí sim podemos ir ao Judiciário cobrar esse valor. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma telinha, passo a passo, alguns dos golpes que estão sendo aplicados em um site que você não deve acessar de forma nenhuma. De forma nenhuma, viu Luquinha? Bom, manda um beijo especial para quem é assistente social. Hoje é o seu dia, que Deus abençoe muito a sua profissão, que é tão linda também. Inclusive a Angélica, nossa amiga que é assistente social, obrigado pelo carinho. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. Nelson Teich pediu demissão do Ministério da Saúde hoje pela manhã. As informações com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Pedro. Foi um corre-corre quando a gente viu essa notícia na Band News TV. Muito boa tarde, Pedro. Exatamente. Só boa tarde para você, para o Lucas, para quem acompanha aqui o Falando Nisso. Foi por volta de meio-dia e cinco, meio-dia e dez, quando a informação foi confirmada. O agora ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, tinha um pensamento contrário ao do presidente Jair Bolsonaro em relação ao relaxamento da quarentena por conta do novo coronavírus. Outro ponto que pesou bastante para Teich também foi o uso da cloroquina que Bolsonaro tanto defende. De acordo com Nelson Teich, faltam estudos que embasem a indicação do medicamento durante o tratamento de pacientes contaminados pela Covid-19. Vamos aguardar para ver quem vai ser o novo ministro da Saúde, né? Pedrão, e a Caixa vai disponibilizar 246 milhões de reais da primeira parcela do auxílio emergencial neste sábado para novos beneficiários. Quantos serão beneficiados? Olha só, a Caixa recebeu da Dataprev o novo lote de beneficiários. Serão 405.163 pessoas beneficiadas. No total, serão realizados 311.637 créditos em contas da Caixa e 93.526 em contas de outros bancos. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio, a quantidade de pessoas que tiveram benefício creditado pela Caixa já ultrapassa os 50 milhões de pessoas. Pois é, Pedrão. E ontem a gente adiantou, ainda falando sobre a Caixa, a Caixa Econômica Federal ampliou realmente de 3 e o Luquinha para 4 meses o prazo para que clientes com financiamento habitacional façam uma pausa no pagamento das prestações. Quem já pediu a suspensão por 90 dias não precisa mais, porque o benefício será estendido automaticamente. Virando um pouquinho a página, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo entrou na Justiça, Luquinha, para que policiais civis sejam incluídos na primeira fase de teste para a Covid-19. E agora a gente vai até São Paulo conversar com o presidente da Associação, o delegado Gustavo Mesquita. Muito boa tarde, delegado Gustavo. Num primeiro momento, os testes iriam ser feitos apenas em policiais militares. No entanto, na última quarta-feira, foi comunicado que apenas os policiais civis, mas da capital, seriam incluídos na primeira fase de testes. Mas a reivindicação da Associação é para policiais do Estado todo. Então, pergunto para o senhor, delegado, como é que está esse processo? Boa tarde. Boa tarde, Sol. Sempre um prazer falar com você, com toda a audiência do Falando Nisso. De fato, há 15 dias atrás, nós da Associação dos Delegados de Polícia, nós encaminhamos um ofício ao governador João Doria solicitando que ele realizasse a testagem de todos os policiais, de todos os funcionários da segurança pública. Aí, na segunda-feira dessa semana, nós fomos surpreendidos em uma entrevista coletiva com um anúncio de que seria realizada a testagem numa fase inicial apenas nos policiais militares e que os policiais civis ficariam para uma segunda etapa. Esse anúncio gerou um sentimento de injustiça totalmente justificado em toda a classe policial civil porque não há qualquer razão para distinção entre esses policiais, já que ambos estão na linha de frente do combate do coronavírus. Os policiais civis continuam trabalhando e exercendo as suas funções normalmente, aumentando ainda mais os riscos já inerentes às nossas funções. Estamos nas investigações, em campo, nas ruas, cumprindo mandados e também nas delegacias, atendendo em contato direto com o público, com a população. Portanto, nós, policiais civis, estamos absolutamente expostos, sim, ao risco de contágio do coronavírus. Então, foi nesse sentido que nós ingressamos com uma ação solicitando o Poder Judiciário que determine que o Estado de São Paulo, que o Governo do Estado, proceda à testagem dos policiais civis já nessa primeira fase. Na data de anteontem, nós também recebemos uma outra notícia por parte do Governo do Estado de que seria realizada, sim, a testagem dos policiais civis numa primeira fase, todavia somente dos policiais civis residentes na capital. Isso também está gerando bastante preocupação a nós, haja vista que os policiais civis do interior do Estado, de outras regiões, como, por exemplo, a Edição José, uma cidade bastante populosa, e os policiais civis também estão expostos. Então, a nossa defesa e o nosso pleito é que sejam testados não somente os policiais civis da capital, mas de todo o Estado. Ok, então. Agora, quais as ações, enquanto não sai o resultado dessa segunda, vamos chamar de etapa aí, para saber se todos os policiais civis do Estado vão conseguir serem incluídos nessa fase de teste? Quais são as ações de proteção que estão sendo tomadas para os policiais civis nessa pandemia do novo coronavírus, delegado? Bom, desde o início da pandemia, nós da Associação dos Delegados de Polícia, nós temos feito trabalhos importantes no sentido de informar, conscientizar os policiais civis, elaboramos, por exemplo, um manual de conduta para que os policiais civis possam se preservar melhor aos riscos do contágio. Também realizamos campanhas de doação e conseguimos angariar cerca de 4 mil máscaras, 500 litros de álcool gel, agora 400 viseiras, estamos distribuindo esse material a todos os policiais civis do Estado no sentido de suprir a necessidade que muitas vezes não é suprida pelo próprio poder público. Então, a gente tem atuado bastante no sentido de preservar os policiais, lembrando que preservar a vida e a saúde dos policiais nesse momento não é só uma questão humanitária de se preservar vida, sim, mas é também uma maneira de nós garantirmos que o serviço da Polícia Civil, que o serviço da Segurança Pública continue a ser prestado de maneira adequada aos cidadãos. Ok, então. Delegado Gustavo Mesquita, muito obrigada pela sua participação. Esperamos que todo o Estado realmente, os policiais civis de todo o Estado, participem dessa fase de testes aí contra o coronavírus. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho que está sendo feito na frente aí de combate ao coronavírus. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Band Vale. Muito obrigada, delegado Luquinha. Bora falar sobre esse caminhão. Na verdade, olha só, põe as imagens, que absurdo. Só em Lavrinhas, o motorista de 28 anos foi autuado por transportar mais de 31 mil litros de cerveja sem documentação fiscal para trânsito fora do Estado. O homem estava na Dutra e ia para São Paulo. No total, eram 88 mil 704 latinhas de bebida, gente. Então, a gente vai até falar agora... Que absurdo, né Solange? Dá para ficar beudo, né? Dava para ficar beudo com isso mesmo. Pedro, vamos falar sobre o trânsito aqui na região, meu querido? Vamos falar aí. Eu sei que tem chuva na Tamoios, tem imagens aqui agora, lá para o finalzinho. Tem neblina também? Exatamente, Lucas. Tem neblina em alguns pontos, né? Trecho de serra principalmente da Rodovia dos Tamoios. Então, atenção, motorista que vai trafegar ou trafega já neste momento pela Rodovia dos Tamoios. Subindo a serra na Rodovia Presidente Dutra, tráfego livre em toda a região. Somente atenção em Jacareí, na pista sentido São Paulo, no quilômetro 157, tem obras acontecendo ali que deixam o trânsito lento ali por um quilômetro apenas. Passando isso aí, o motorista faz boa viagem no sentido São Paulo. Valeu, Pedro. Obrigado aí. E bora falar sobre o tempo, então, para hoje, tempo instável em toda a região. Mas, a partir de amanhã, começa, então, o sol entre poucas nuvens. Agora, tarde, em Campos do Jordão, máxima de 17 graus. Chuva por lá, bastante chuva por aqui também. Jacareí e Cruzeiro, máxima de 19. Taubaté, máxima de 20 graus. Tempo instável também no litoral, até uma chuva mais forte. Máxima de 22. Em Caraguatatuba, também em São Sebastião. Aqui em São José, chove por hoje, máxima de 19 graus. Amanhã o tempo começa a firmar, tanto que domingo não tem mais chuva. E a temperatura só sobe na terça-feira, máxima de 27 graus. E um flagrante desumano, enfermeiros dormindo no chão em um hospital no Rio de Janeiro. A gente já comenta com você. E hoje também tem dicas de saúde aí para o seu bicho de estimação com a Polipet. Olá, hoje a dúvida é sobre calopsita. Cortar as asas, tem que ter algum cuidado? Tem algum jeito especial de fazer? Tem algum risco? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Até daqui a pouco.